Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Palpites do Futebol Oficial e nesse vídeo a gente vai estar trazendo aqui palpites com placados exatos para todos os 10 confrontos aqui válidos pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. Mas é isso pessoal, a gente começar a deixar palpites com placados exatos e também tá aqui fazendo uma breve análise dos melhores mercados para cada um desses 10 confrontos aí válidos pela 13ª rodada do Brasileiro Série A 2024. Já peço a você pra você já deixar o teu like no vídeo, vou também convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal Palpites do Futebol Oficial para você já se inscrever no canal, deixar o teu like e assinar também todas as notificações, tá bom? Bem galera, o primeiro jogo aqui que a gente vai estar começando a deixar palpites a gente vai ter dois jogos aí que vai estar abrindo essa 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024 no sábado, 29 aí do 6 de 2024. O primeiro jogo que a gente vai estar abrindo aqui no aplicativo a gente vai para o confronto entre Cuiabá enfrentando a equipe do Red Bull Bragantino para esse jogo o Bragantino ter um pouco de favoritismo, pelo menos as caras de aposta entendem isso e a partir das 18h30, noite aí pessoal do sábado, está previsto para rolar a bola aqui para esse jogo, tá? Na classificação geral, o Bragantino aparece na 8ª colocação com 18 pontos o Cuiabá aparece na 14ª colocação com 12 pontos, tá bom? Bem galera, como vocês sabem aqui galera, a gente foca bastante em deixar palpites principalmente para o mercado aí de overgols, tá? Que é para você fazer aposta simples, como também o mercado de ambos marcos. O que mais a gente chama a atenção é aqui, as 5 últimas partidas recentes da equipe aí, né? do Red Bull Bragantino, vocês observam aqui, ó, que nas 5 últimas partidas do Red Bull Bragantino foram jogos acima de 2 gols e meses e também foram jogos de ambos marcos, beleza? Então a gente tem aqui galera, a cotação para o mercado de ambos marcos nesse confronto vai estar pagando uma odd aqui, ó, de 2.05, tá bom? Já o mercado de overgols, para quem é um pouco mais precavido eu acredito também galera, que mais de 1 gol e meio para esse jogo é uma excelente opção de investimento e vocês observam aqui, ó, que está pagando uma odd aí muito boa de 1.50 para sair se houver mais de 1 gol e meio nesse jogo, tá bom? Palpites com placar exato para esse jogo, galera eu vou aí para o confronto terminar empatado pelo possível placar exato de 1x1, tá bom? Segundo palpite com placar exato para esse jogo, galera vai ser um 2x1 favorável à equipe aí do Cuiabá, tá bom? Continuando, pessoal, com os nossos palpites com placar exato para a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro seria 2024 agora a gente vai para o jogo entre Vasco da Gama enfrentando a equipe do Botafogo para esse confronto, o Botafogo é favorito para vencer e a partir também das 18h30, pessoal noite aí do sábado, 29 de junho de 2024 está previsto para rolar a bola aí para esse jogo, tá? Na atual classificação geral, o Botafogo aparece na 3ª colocação com 23 pontos, tá pessoal? O Vasco da Gama é o primeiro fora da zona de rebaixamento na 16ª colocação com 10 pontos, tá bom? Como é um clássico, pessoal é difícil a gente deixar palpite com placar exato o que mais chama a atenção, tá? Assim como os jogos do Bragatino o Botafogo também, vocês observam aqui, ó que nas últimas 5 foram jogos acima de 1 gol e meio e também foram jogos de ambos marcos, tá bom? Bem, galera, para esse jogo aqui como é um clássico, eu acredito que a melhor opção de investimento ou é o over mais de 1 gol e meio ou é esse mercado de ambos marcos para você fazer uma aposta simples pagando uma odd aí de 1.91, tá? Já o over mais de 1 gol e meio para esse jogo, galera a gente vai ter uma cotação aqui, ó pagando uma odd aí de 1.36, beleza? Então, vale a pena se você quiser fazer né, botar no bilhetinho aí, beleza? Então vamos lá, galera palpite com placar exato para esse conforto aí vai ter pela 13ª rodada entre Vasco da Gama enfrentando o Botafogo primeiro palpite com placar exato é um 2x1 para a equipe do Botafogo no caso aqui é a equipe visitante segundo palpite com placar exato é para o confronto terminar empatado pelo possível placar exato de 1x1, tá bom? Like no vídeo, vamos para o próximo jogo Já no domingo, galera dia 30 aí de junho de 2024 a gente vai ter 7 jogos, tá? Primeiro jogo que o aplicativo vai estar mostrando aqui para a gente, galera a gente vai para o confronto entre Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Atlético Goianiense confronto aí de Atléticos, né? A gente tem, galera, uma cotação pagando 1.57 para a equipe do Atlético Mineiro vencer esse jogo então o Atlético Mineiro para esse confronto aí as caixas de apostas está aportando como bem favorito e a partir, galera, das 11 horas amanhã aí, né? Do domingo 30 aí do 6 de 2024 está previsto para rolar a bola aí para esse jogo, tá? Jogos, galera, que acontece pela manhã no Campeonato Brasileiro é difícil a gente deixar palpite, beleza? Então você já entende já por que eu estou falando isso, beleza? A gente tem na atual classificação geral o Atlético Mineiro abrindo aí essa 13ª rodada na 10ª colocação com 17 pontos o Atlético Goianiense é o primeiro a abrir a zona de rebaixamento na 17ª colocação com 10 pontos, tá? Jogos do Atlético Goianiense eu tenho falado para vocês, tá, pessoal? Os jogos do Atlético Goianiense eu costumo bastante apostar no mercado de ambos marcos, beleza? Então a gente vai ter uma cotação pagando 2.20 tá? Então as caixas de apostas estão acreditando que não vai ter esse mercado como eu já tenho falado aqui para vocês, tá, pessoal? E a gente vai deixar palpite para sair esse mercado de ambos marcos, beleza? Para quem quiser arriscar um pouco mesmo, né? Para quem é um pouco mais percavido se quiser jogar no bilhete vai no over mais de um gol e meio pagando um odd aí de 1.40 eu acredito também que é um odd aí de bastante valor, tá bom? Palpite com placar exato para esse jogo, galera eu vou de 1.2x1 favorável à equipe do Atlético Mineiro a equipe mandante para esse jogo vencer, beleza? Segunda opção de investimento galera, de palpite com placar exato é também para o Atlético Mineiro vencer pelo possível placar exato de 3x1, beleza? Antes da gente passar para o próximo palpite, pessoal vou estar deixando aqui uma meta de like para esse vídeo de apenas 95 likes então você do outro lado que puder nos ajudar já bater essa meta já deixe o seu like no vídeo vou também convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Futebol Oficial para você já se inscrever no canal deixar o seu like ativar também todas as notificações para sempre a gente postar vídeo aqui na plataforma ela vai estar notificando vocês, tá? Continuando, pessoal com os nossos palpites com placar exatos para a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024 agora a gente vai para o confronto entre Fortaleza enfrentando a equipe do Juventude para esse confronto bastante favorito para vencer como vocês observam pelas odds aí, tá bom? E a partir das 16 horas tarde aí, pessoal do domingo está previsto para rolar a bola aqui para esse jogo, beleza? Na atual classificação geral, galera a gente tem o Fortaleza na 11ª colocação com 17 pontos a equipe do Juventude vem aí na 12ª colocação com 16 pontos, beleza? Bem, galera é um jogo também difícil a gente deixar palpite o que me chama a atenção vocês observam aqui que no geral nas 5 últimas partidas do Juventude o Juventude conseguiu uma caia média, tá? pessoal, dessas 5 em 4 um golzinho para o jogo então isso me chama bastante atenção então o mercado de ambos marcos para esse confronto é o mercado aí que a gente pode tá olhando com boas horas a gente tem uma cotação pagando 2, tá? Então eu vou estar deixando de novo aqui palpites para sair o mercado de ambos marcos claro, galera que sempre vai aparecer algumas pessoas que dizem rapaz, mas você deixa palpite, né? para esse mercado de ambos marcos para todos os jogos cara, se você não acompanha os palpites que a gente deixa aqui cara, eu aconselho você acompanhar um pouco do nosso trabalho antes de vir criticar, beleza? então tem cara que acompanha muitos outros canais aí e fala cara, muitas vezes eu assisto pessoal muitos canais que deixam palpites com placares exatos a cada 3, 4 rodadas que o cara acerta um jogo de palpites que ele deixa em cada 2 opções a gente aqui pessoal que trabalha aqui no canal palpites do futebol oficial você pode acompanhar a gente sempre deixa dicas aí em quase todas as rodadas a gente está acertando o placar exato tá bom? então sempre tem algumas pessoas que reclamam mas assim pessoal a gente não vai conseguir também agarrar todos beleza? então vamos lá galera palpite com placar exato para esse confronto entre Fortaleza e Juventude primeiro palpite com placar exato galera é um 2 a 1 favorável à equipe da casa tá bom? segundo palpite com placar exato galera é um 3 a 2 favorável também à equipe aí do Fortaleza para vencer esse jogo continuando pessoal com os nossos palpites com placares exatos aí para a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro CLA 2024 agora aqui pessoal a gente tem um confronto entre Grêmio enfrentando a equipe do Fluminense tá? para esse jogo dá para vestir para rolar a bola a partir das 16 horas tarde aí do domingo 30 de 6 de 2024 o Grêmio para esse confronto as casas de aposta considera favorito para vencer as duas equipes galera abre aí a 13ª rodada na zona de rebaixamento o Grêmio é o penúltimo colocado na 19ª colocação tá? mas com 2 jogos a menos com 7 pontos o Fluminense aparece na 20ª colocação com 6 pontos tá bom? é bem interessante galera esse confronto o confronto dos desesperados tá pessoal? mas a gente sabe que o Grêmio passou por um momento muito difícil que foi a tragédia que vem acontecendo lá no Rio Grande do Sul então né pessoal até um certo meio a gente também tem que considerar isso tá? palpite com placar exato para esse jogo galera vai ser para o confronto terminar empatado pelo possível placar exato de 1 a 1 tá bom? segundo palpite com placar exato é um 2 a 0 favorável a equipe do Grêmio para vencer o Fluminense desse jogo continuando pessoal com os nossos palpites com placares exatos aí para a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024 agora aqui pessoal a gente tem um conforto bem interessante a gente tem um São Paulo enfrentando a equipe do Bahia para esse conforto as cartas de aposta tá dando o São Paulo como favorito para vencer e a partir de 16 horas tarde aí do domingo 30 de 6 de 2024 dá para ver para rolar a bola aí para esse jogo beleza? como o São Paulo é favorito mas quem aparece aí nessa 13ª rodada do Brasileirão será 2024 na segunda colocação é o Bahia com 24 pontos o São Paulo é o sétimo colocado com 18 pontos beleza? um dos melhores jogos para você apostar tanto no mercado de over goals no meu ponto de vista como também no mercado de ambos marcam a gente tem aqui as últimas quatro últimas partidas do Bahia com jogos acima de dois gols e-mails e também sendo jogos de ambos marcam tá bom? mercado de ambos marcam para esse jogo pessoal a gente vai ter uma cotação pagando 1.95 beleza? então é uma excelente cotação e a gente tem uma grande chance de ver esse mercado de ambos marcam batendo nesse jogo mercado de mais de um gol e-mail se você quiser jogar no bilhetinho a gente tem aí uma odd pagando 1.36 se você quiser fazer uma dupla ou uma tripa com qualquer outro confronto a gente também tem aqui a cotação para sair mais de dois gols e-mails pagando odd de 2.10 então são três bons mercados que você pode estar fazendo aposta sim palpites com placares exatos para esse confronto galera do meu ponto de vista ou é um 2x1 para a equipe do São Paulo ou é um 2x1 favorável à equipe do Bahia se você também tiver os dois palpites para cada um desses jogos que a gente vem deixando palpite aí deixa abaixo nos comentários como eu já falei os palpites com placares exatos que a gente deixa aqui pessoal é mais uma resenha tá bom? se você também quiser estar deixando os teus palpites aí fica também à disposição de vocês tá? continuando pessoal com os palpites com placares exatos aí para a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Betano 2024 agora a gente vai para o confronto entre Cris e Uma enfrentando a equipe do Internacional para esse jogo o Internacional é favorito para vencer e a partir da 18h30 noite aí do domingo 30 de 6 de 2024 dá para ver se pode rolar a bola aí para esse jogo tá? a equipe do Internacional pessoal aparecendo na colocação com dois jogos a menos com 17 pontos o Cris e Uma aparece aí na 13ª colocação com 12 pontos tá bom? jogo interessante tá galera? jogo bem interessante principalmente se tratando aqui nas últimas 5 últimas partidas do Cris e Uma o Cris e Uma tem mostrado uma grande consistência com jogos acima de 2 gols e meio e também sendo jogos de ambos marcos praticamente os mesmos estatísticas né? daquele jogo lá que a gente viu do Bahia e a equipe do Internacional também né? por outro lado são jogos que costumam variar bastante mas dessa vez a gente tem o Cris e Uma jogando dentro de casa beleza galera? então para esse jogo eu arriscaria até uma moeda aí pessoal na Zeba para vencer que no caso aqui é a Cris e Uma se uma abrir o primeiro gol no placar pessoal você vai lá e faz o cash out beleza? palpite com placar exato para esse jogo pessoal eu vou de 1 2 a 1 para o Cris e Uma segundo palpite com placar exato é para o confronto terminar empatada por 1 a 1 beleza? se você também optar galera para investir no mercado de ambos marcos olha só me esqueci de falar mas está pagando uma odd aí de 2 beleza? então a gente também tem uma excelente cotação para esse mercado para quem é um pouco mais precavido quiser fazer um bilhetinho aí a gente tem aqui pagando 1.41 para sair o over mais de um gol e meio também nesse jogo não esqueça já deixa o seu like no vídeo para o próximo palpite continuando pessoal com os nossos palpites com placares exatos para a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024 agora a gente vai para o confronto entre Flamengo enfrentando a equipe do Cruzeiro para esse jogo as caras de aposta dá o Flamengo como favorito para vencer e também a partida de 18h30 noite aí do domingo 30 de 6 de 2024 está previsto para rolar bola para esse jogo o Flamengo é o atual líder da competição aparece aí com 24 pontos o Cruzeiro é o quinto colocado com 20 pontos esse jogo é um jogo difícil a gente deixar palpite com placar exato mesmo aqui com o histórico de ser jogos acima de um gol e meio jogos envolvendo Flamengo e Cruzeiro para esse jogo eu não vou estar deixando aqui mercados para você fazer aposta simples palpite com placar exato para esse jogo vai ser um 2x0 para o Flamengo para vencer esse jogo segundo palpite com placar exato é para o jogo terminar aí pelo possível placar exato de 1x1 tá bom já deixa o seu like no vídeo claro se você também tiver os seus palpites para esse jogo deixa aí abaixo nos comentários que mais tarde eu vou estar curtindo tudo beleza continuando pessoal com os nossos palpites aí com placares exatos para a 13ª rodada do Brasileirão 2024 galera agora aqui a gente tem um confronto bem interessante entre a equipe da Vitória lá do Bahia enfrentando a equipe do Atlético Paranaense lá do Paraná a equipe aí do Atlético Paranaense para as caixas de apostas é cotada como favorito para vencer e a partir das 18h30 noite aí do domingo está previsto para rolar a bola aqui para esse jogo tá o Atlético Paranaense galera abre aí nessa 13ª rodada na 6ª colocação com 19 pontos a equipe do Vitória aparece na 15ª colocação com 12 pontinhos beleza uma das melhores equipes aí para você apostar no mercado de ambos marcos essa equipe do Vitória como eu já falei tanto a equipe do Vitória como a equipe do Crisciun a equipe do Atlético Oriente são equipes muito boas para você jogar no bilhetinho pelo menos 3 opções para você colocar o mercado de ambos marcos e aplicar lá um valor beleza então são uma boa estratégia para você aplicar nesses times beleza galera principalmente focando no mercado de ambos marcos e também para ser jogos acima de um gol e meio se você é um pouco mais precavido beleza você só observa aqui com as 5 últimas partidas do Vitória nas últimas 5 em 4 foram jogos de ambos marcos então para esse jogo aqui como o Vitória vai jogar dentro de casa eu acredito bastante que a equipe do Vitória marque pelo menos um golzinho tá então vai bater esse mercado de ambos marcos pagando ódio de 1.95 no meu ponto de vista tá galera já o mercado de over goals galera a gente não tem uma cotação muito alta mas também está pagando uma ódio excelente tá galera então pagando 1.40 para sair o over mais de um gol e meio tá palpite com placar exato para esse jogo galera eu vou para o confronto terminar empatado pelo possível placar exato de 2 a 2 segundo palpite com placar exato é arriscado eu vou estar deixando 2 a 1 para a equipe do Vitória vencer esse confronto beleza já deixa o seu like no vídeo vamos para o próximo confronto para encerrar para encerrar galera a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024 na segunda-feira 1º de junho de 2024 a gente vai ter o Palmeiras enfrentando o Corinthians para esse confronto até me chamar a atenção o Palmeiras é favorito para vencer e a partir das 20h da noite aí pessoal da segunda-feira 1º de julho de 2024 dá para vir a bola aí para esse jogo o Palmeiras aparece aí pessoal na quarta colocação geral com 23 pontos claro que no decorrer dos jogos essa classificação pode mudar o Palmeiras só vai jogar na segunda-feira a equipe do Corinthians aparece na 18ª colocação com 9 pontinhos beleza é difícil a gente deixar palpite para esse jogo mas vocês observam que o Palmeiras jogando sobre seus domínios costuma marcar pelo menos 2 gols para o jogo tá claro que nessa partida aqui tudo pode mudar porque é um clássico beleza já a equipe do Corinthians vocês observam que nas 5 últimas em 4 foram jogos de ambos marcos então o Corinthians vem pegando gols mas também vem marcando pelo menos um gol e aqui que também é outra coisa interessante que os últimos jogos do Corinthians nas últimas 5 em 4 foram jogos que terminaram empatados tá galera então vamos lá galera palpite com placar exato para esse jogo eu vou de 1-2-1 para a equipe do Palmeiras nesse confronto o segundo palpite com placar exato é para o jogo terminar empatado pelo possível placar exato de 1-1 beleza a gente vai encerrar o vídeo pessoal vou estar deixando aqui uma meta de like para esse vídeo de apenas 95 likes então se você ainda não deixou o teu like no vídeo ajuda a gente a estar batendo essa meta deixa o seu like peço também a você que ainda não é inscrito aqui no canal palpite do futebol oficial para você já se inscrever no canal deixar o seu like e ativar também todas as notificações tá bom um abraço a todos ótimos gols e aí